Estamos aqui com alguns expoentes do Tênis Sênior Brasileiro, ao meu lado o Façan, que acabou de sagar este campeão da categoria 55. Gostaria de saber o que você achou desse torneio? Olha, tirando... bem que eu não posso nem reclamar do sol, né? Porque depois da cerveja, ela parece que ela fica melhor. Mas excelente, torneio de três dias aqui em Salvador, Costa do Sauípe, mordomia total e levando o troféu fica melhor ainda. Obrigado. Saúde. E agora, ao meu lado, dois também companheiros. Um joga cada vez 50, outro 45. E aí, quais são as impressões do torneio? Foi muito bem organizado o torneio e apesar do vento, como ressaltado pelo Façan, muito sol e tal, deu pra gente desenvolver aquilo que a gente tem pra desenvolver, não é? É... e aí, quem soube driblar mais o vento, se habituar à temperatura também do local, acabou sendo vencedor. Muito obrigado. E você, Pedro? Eu acho que o principal é o congraçamento, né? Da nossa turma. É um final de ano, é um fechamento, né? Pra gente poder compartilhar esses momentos regados a uma excelente vida, a uma boa bebida, a uma boa comida. Nada melhor do que fechar o ano com os amigos, os melhores amigos que a gente tem, a nossa família, né? Do ano inteiro e ainda num ambiente como esse. Acho que não tem coisa melhor. Não tem vento, não tem sol que... que atrapalhe, né? E aproveitando um feliz Natal e um feliz Ano Novo pra todo mundo. Esse é Kuk Repórter por um dia.